Bom dia, pessoal! Vamos começar mais uma semana aqui no nosso canal, essa aqui é a última semana do mês de abril. Estamos concluindo essa jornada que durou o mês inteiro para a transição de minha carreira. E como eu faço toda semana, eu quero desejar uma ótima semana para você e anunciar para você a videoaula da próxima quarta-feira. Vai ser sobre prospecção de mercado, como você prospectar clientes na exportação. É importante para você encontrar clientes e saber como prospectar. E eu estou aqui do lado das torres do Banco Santander. Vou até mostrar para vocês. É aqui. Aqui é onde fica o complexo JK Iguatemi e é onde está localizado o escritório central do Banco Santander. E o banco, ele tem uma ferramenta muito interessante para fazer prospecção de mercado, que é o Trade Portal. Eu, inclusive, já fiz um vídeo sobre essa ferramenta. Vou deixar o link aqui para que vocês possam ver na íntegra como usar essa ferramenta. Obviamente você tem que ser cliente do banco, mas é excelente. E vou dar muitas outras dicas de como você pode prospectar clientes no mercado de exportação. Não perca esse vídeo, tá? Deixa já marcado na tua agenda para quarta-feira você assistir. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita agora e se inscreve no canal. Dá teu like também. É importante para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante, tá certo? Não esqueça de dar teu like. Deixa teus comentários também. Quarta-feira nós vamos nos encontrar para esse super conteúdo, tá? Eu quero sugerir para você também, que ainda não é aluno da nossa academia, se inscreva nos nossos cursos. Vai lá, aceleraxport.com. Conheça nossos cursos. São diversos cursos, nossas formações, tá? Você pode, sem dúvida nenhuma, fazer um desses cursos que vai alavancar a tua carreira. Essa é outra dica. Você precisa investir. Sem investimento na sua carreira, você não vai conseguir ter sucesso, tá? Então, vai lá no nosso site, conhece os cursos, tem de negociação, tem de logística, tem diversos cursos. E também você pode fazer a formação Master Trader, a formação completa, com mentoria, atualmente, só a mentoria individual. E a partir do segundo semestre, as turmas estarão de volta. Não deixe de fazer os nossos cursos, tá bom? E dia 28, assista mais esse conteúdo, tá? Muito legal sobre como o prospecto está criando, tá bom? Eu me despeço por aqui. Ótima semana, um abraço. Tchau, tchau.